Bom dia pessoal, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês, né? Vamos dizer assim. Esse título, meu nome é Geraldinho, né? O pessoal quase todo mundo conhece. É uma dica que eu tô dando, porque tem muitos... Hoje, é uma das aves que mais tá interessando em criar em ambiente doméstico, é o trincaferro. E tem muitos criadores. Eu conheço um monte, vocês já conhecem também. Já tirou um, dois, três filhotes e estão crescendo nessa criação. Como vários amigos me falaram, dentro de três anos, quatro anos estamos criando igual curiobiculo. Ou mais, tá? O número de criadores que temos no Brasil é bem maior. Então, vamos lá. Você quer criar um trincaferro? Tudo bem. Você vai ter que ter um macho só. Tá? Se possível, você ter fêmea nascida em ambiente doméstico, melhor. Ela são menos territoriais. Mas se você tem uma fêmea que não é de ambiente doméstico, uma fêmea assim que foi criada, vamos dizer, vamos dar essa dica. Você vai ter um macho só cantando no seu criatório. Elas das gaiolas separadas, porque elas são muito territoriais. Isso é essencial. Esse macho, você vai criar o galador. Não adianta você ter três, quatro anos, você não vai criar bem, não. A fêmea de trinca, ela é muito territorial, ela é diferente do curiobiculo. É difícil mesmo você conseguir pôr duas fêmeas de trinca, dentro do mesmo viver. Uma vai matar a outra. Curiobiculo dá pra fazer, e biculo dá pra fazer. Mas trincaferro, não. É diferente. A fêmea é muito, muito, muito firme mesmo. Então, o essencial é um pouco... Outra coisa. Claro, não pode ser escuro. A árvore que vai criar tem que tomar sol, tem que ter um preparo. Então, você vai pôr esse macho cantando o que você queira criar com ele. Então, de repente, ele vai dar um bom galador. E as fêmeas todas, pra casar, unicamente com ele. Não é nem você ter dois, três anos, você não vai criar nada, não é mesmo. Não vai criar um filhote. Você vai ter problema que elas vão matar, vão bater no macho, é um pereletro que você não cria nada. Então, a criação é feita dessa maneira. Macho, único, e várias, três, quatro, cinco, no máximo, seis fêmeas, e não criar todas, dá pra você criar bem e tirar bastantes filhotes. Trezinhada, dou essa dica, não tire mais que três, que se você arrebenta a fêmea, e no outro ano você não tem, tem pra criar. Isso é essencial. Antes da criação, tá? Você precisa tratar da fêmea muito bem, de ele me fugar, dá vitamina, bastante proteína, pra botar ovos grandes, cálcio em excesso, tipo casca de ovo, farinha de ostra, e assim por diante. Pra formar o ovo com bastante casca, tá? Isso é essencial pra que ele não ponha ovo mole. Ou cálcio, ele tem algumas vitaminas com cálcio, mas é com vitamina D, que vai poder você criar e tirar filhotes. Então, essa é a dica. Alimentação. As fêmeas de origem não, vamos dizer assim, ambiente doméstico, comem muito inseto. Então, você vai precisar de bastante. Principalmente o grilo, que é o melhor de todos, larva e assim por diante. A barata cinéria é a que mais tem proteína, tá? É a barata que mais tem. Ela é realmente criada também pra isso. Você vai ter que usar bastante. Alimentação, limpeza, isso é fundamental, e aí você vai ter bastante filhotes. E quando eu tenho, vai, quatro, cinco fêmeas, eu tenho. O macho, ele é um campeão, ele tem um canto bom e tal. A genética dele vai pros filhotes. Então, tem uma genética pra os filhotes maior, é a fêmea. É a fêmea. O macho recebe a genética. Qual que é a importância do macho pra ter uma linhagem boa? Como eu tenho uma linhagem boa, vai ter uma linhagem boa com essas fêmeas e esse macho. Nós temos esse acesso a algumas fêmeas que vêm de machos, de campeões. Temos bastante acesso a isso. Então, a fêmea tem que ser de uma linhagem boa pra mim poder ter. E vamos dizer assim, eu tenho um macho bom, com canto bom. Eu tenho que ter... Como que é esse segredo da fêmea pra poder ter a linhagem? Ah, isso é simples. Vocês criadores como eu têm acesso a muitos amigos que têm fêmeas, filhas de campeões. Essa fêmea... É uma dica boa essa, né? Isso. A fêmea traz a carga genética 70% pro filhote. 30% é o macho. 30% é o macho. Então, veja bem, se eu tenho uma fêmea que não é boa, não vai ficar bom. O macho pega da mãe 70%, a fêmea pega 70% do pai. É real isso aí. No curioso, já foi provado isso aí, que as fêmeas que trazem, as fêmeas que passam a maior carga genética. Claro que ninguém vai criar com um pé do cungo. Como se você não vai criar uma égua ou um carro de puro sangue, um cachorro de raça com um vira-lata. Então, tem que ficar atento a uma fêmea boa e um macho bom. Tem que ver a linhagem da fêmea. Porque essa dica também é importante pra... Mas muitos criadores não têm acesso a isso. Então, eu tô dando a dica como ele criar com uma fêmea que não tem essa linhagem. Então, dali, ele vai tirar filhotes desse clínica, suposto dele, com essa fêmea que ele tem. E ele vai apurar essa criação como muitos estão fazendo. Vai chegar ao nível que hoje chegamos num cungo do bicudo, algumas espécies mais. Então, isso é a dica que, veja bem, o essencial é isso, é começar. E pra começar, você precisa ter algumas diquinhas que é essa dica que eu tô dando aqui. Ambiente, macho único, fêmeas boas, limpeza e alimentação. Tá? Agora, a fêmea é essencial nesse sentido de genética. É mais a cara genética da fêmea. Tá? Valeu, obrigado. Legal.